Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde galera Galera, também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like Apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, tá bom? Bom galera, morre um cantor de forró, o nome dele se chama José Carlos Ele morre em uma live ao vivo, tá certo? Vou colocar o vídeo aqui no ar, meus sentimentos a todos os familiares Ele tem problema de coração, sofreu infarto E que tinha a marca passo, chegou a morrer ao vivo na sua apresentação, em sua live, tá certo? Vou rodar o vídeo Tá vendo que ele cai? Tá vendo galera, que ele cai, eu vou colocar aqui Mais pra frente aqui Vamos lá Pessoa maravilhosa, hein? Lamentou o Eduardo aí, que era amigo do José Carlos É o seguinte, o Eduardo, ele que é dono de um... Tá aí galera, os amigos aí parem de tocar e prestem primeiros socorros e ajudem ele Meus sentimentos aí a todos os familiares, tá certo? Comenta aí abaixo Também não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like E apertar o sininho das notificações, né? Mas aí, um cantor se vai, tá bom? Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau